No documento assinado por vossa excelência, há de fato notícias falsas que foram encaminhadas para a Advocacia Geral da União. Mas também foram encaminhadas críticas políticas. E o termo crítica política e crítico ao governo foi utilizado ipsis literis por vossa excelência. Meu único objetivo foi estancar uma rede organizada de fake news que naquele momento atuava de forma industrial para prejudicar a ação de trabalho de resgate, salvamento. Nenhum caminhão foi paralisado para exigir nota fiscal. Nenhum caminhão foi parado para cobrar imposto. Vossa excelência encaminha como se crime fosse um documento para a Advocacia Geral da União em que no próprio texto escrito pelo Ministério está que trata-se de crítica política. Inclusive, por exemplo, foi citado inicialmente por vossa excelência que foi retirada, foi dispensada a fiscalização nos postos de pesagem. Foi dispensado depois que foi denunciado pela oposição nas redes sociais que a NTT estava sim parando caminhões de doações e fazendo a sua pesagem e multando em relação a essa pesagem. Isso a própria NTT admitiu, ministro. Vossa excelência falava muito durante a época do governo Bolsonaro sobre a existência de um gabinete do ódio. Pois nós fomos surpreendidos aí nessa semana com uma matéria do Estadão falando sobre a existência de um gabinete do ódio do PT. E com a denúncia também do Estadão de que influenciadores ligados ao governo estariam lucrando bastante com a disseminação de notícias falsas tanto para fazer a defesa do governo Lula nas redes sociais como para promover o linchamento de reputações e ataques difamatórios, injuriosos e caluniosos. Não só contra opositores políticos, mas também contra jornalistas que promovem matérias, inclusive de jornalismo investigativo, denunciando escândalos ou promovendo críticas ou fatos desabonadores para o governo federal. Nunca ouvi falar em tal de gabinete de ousadia. Achei ridícula essa matéria. Desconheço completamente. Declaro aberta a presente reunião de comparecimento do ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, senhor Paulo Pimenta. Ministro, dentre outras razões, vossa excelência foi chamada a essa comissão para falar em relação aos processos movidos, às ações movidas e encaminhadas enquanto vossa excelência comandava a Secretaria de Comunicação para a Advocacia Geral da União para processar judicialmente críticos ao governo e às ações do governo, especialmente no que diz respeito ao Rio Grande do Sul. Pois muito bem. Vossa excelência falava muito, durante a época do governo Bolsonaro, sobre a existência de um gabinete do ódio. Pois nós fomos surpreendidos aí nessa semana com uma matéria do Estadão falando sobre a existência de um gabinete do ódio do PT. inclusive com o próprio secretário de comunicação do PT admitindo as reuniões diárias com o Ministério da Secretaria de Comunicação e com a denúncia também do Estadão de que influenciadores ligados ao governo estariam lucrando bastante com a disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Então, o que foi denunciado é a alimentação e uma orientação oficial do governo para uma série de páginas e de perfis governistas que servem tanto para fazer a defesa do governo Lula nas redes sociais como para promover o linchamento de reputações e ataques difamatórios, injuriosos e caluniosos não só contra opositores políticos, mas também contra jornalistas que promovem matérias, inclusive de jornalismo investigativo denunciando escândalos ou promovendo críticas ou fatos desabonadores para o governo federal. Eu cito aqui os ataques que foram sistematicamente promovidos pelo governo, pelo PT e seus influenciadores contra Andresa Matais, que era a jornalista responsável pelo setor de política do Estadão e os jornalistas André Schauders e Tássio Lohan quando eles divulgaram aquela matéria que mostrou que uma esposa de um membro do PCC, presidente de uma ONG do PCC, esteve no Ministério da Justiça. Quero questionar, Vossa Excelência, em relação à existência desse gabinete, essa denúncia do Estadão sobre a existência desse gabinete do ódio petista e essa promoção de linchamento contra jornalistas e contra críticos do governo e também desses processos que foram encaminhados pela Secretaria de Comunicação assinada por Vossa Excelência à Advocacia-Geral da União, no documento assinado por Vossa Excelência, há de fato notícias falsas que foram encaminhadas para a Advocacia-Geral da União, mas também foram encaminhadas críticas políticas e o termo crítica política e crítico ao governo foi utilizado, ipsis literis, por Vossa Excelência e encaminhou-se isso para a Advocacia-Geral da União. Ou seja, Vossa Excelência encaminha como se crime fosse um documento para a Advocacia-Geral da União em que no próprio texto escrito pelo Ministério está que trata-se de crítica política. E nem poderia ser diferente porque eu vou pegar dois exemplos aqui de afirmações e você não pode falar que é falso porque tratam-se apenas de opiniões. Por exemplo, uma frase que foi encaminhada para a AGU é aspas, o Estado como ente centralizador até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Fecho aspas. Isso é uma opinião, ministro. Você pode discordar e citar um rol de ações que foram tomadas pelo governo, mas depois de escutar todas as ações que foram tomadas pelo governo federal, eu ainda posso discordar e acreditar que sim, o Estado entregou, como foi colocado aqui, dificuldade e ineficiência. Não há nenhum crime nessa afirmação e essa pessoa vai ter que pagar um advogado para responder para uma ação movida pela Advocacia-Geral da União. Dentre outras, teve ainda uma publicação de um vídeo de um caminhão do Exército que estava completamente submerso, e o vídeo é verdadeiro, e um comentário ironizando, dizendo que os caminhões teriam virado submarinos. Também é uma ironia, uma piada, com uma situação, um fato dado, que não é uma notícia falsa e que, mais uma vez, demonstra a intenção de utilizar a estrutura pública da Advocacia-Geral da União para assediar judicialmente opositores políticos. Então, eu quero questionar, V. Exª, em relação a esse relatório que V. Exª encaminhou à Advocacia-Geral da União, que trata-se apenas de opiniões políticas. E só para reforçar o que já foi colocado em relação aos influenciadores lucrarem com notícias falsas para defender o governo e atacar os seus opositores, sujeito chamado Tiago dos Reis, que foi apontado pelo Estadão como um dos principais exploradores de fake news, divulgou, por exemplo, no caso da ex-editora-chefe do Estadão, que o Ministério Público do Trabalho teria aberto oficialmente uma investigação contra ela, o que é falso, e foi replicado, inclusive, por membros importantes e graduados no alto comando do Partido dos Trabalhadores. Então, eu gostaria de questionar por que que o governo, por meio do Ministério de V. Exª, incentiva esse tipo de linchamento midiático de opositores políticos, encaminha ações de incentivo ao assédio judicial, inclusive, por exemplo, foi citado inicialmente por V. Exª, que foi retirada, foi dispensada a fiscalização nos postos de pesagem. Foi dispensado depois que foi denunciado pela oposição nas redes sociais que a NTT estava, sim, parando caminhões de doações e fazendo a sua pesagem e multando em relação a essa pesagem. Isso a própria NTT admitiu, ministro. Não é notícia falsa. E nós fomos atacados como se notícia falsa fosse. E mais do que isso, foi dito ao governo, encaminhado ofício para nós, deputados, que nós poderíamos fazer remanejamento de emendas de transferência especial para ajudar o Rio Grande do Sul. Aí eu sou surpreendido, nesse mês, com o ofício da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, dizendo que nós não poderíamos mais, se quiser o nosso ofício, a V. Exª, encaminhar recursos de transferência especial das emendas parlamentares para ajudar o Rio Grande do Sul. Então, por que essa mudança de posicionamento do governo? Porque, primeiro, a gente poderia retirar esse recurso de transferência especial para ajudar o Rio Grande do Sul, e agora nós não podemos mais. Esses são os questionamentos que eu gostaria de fazer à V. Exª. Obrigado, ministro. Três minutos aqui, ministro. Quando é tempo de líder. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a manifestação do líder Pedro Arrara e também do deputado Kim. Foram muitas questões importantes. Lamentavelmente, eu tenho três minutos. Primeiro, nunca ouvi falar de tal de gabinete ousadia. Achei ridícula essa matéria. Desconheço completamente. Para mim foi algo... Então, eu não vou responder uma coisa que foi totalmente tirada de um contexto que não existe. Segundo, jamais, de minha parte, eu vou concordar com qualquer perseguição, linchamento a jornalista profissional ou ter qualquer conduta inadequada com alguém que discorde da minha opinião, que discorde do governo, ou assim por diante. Em nenhum momento, minha intenção foi criar qualquer tipo de constrangimento a críticas ao governo. Meu único objetivo foi estancar uma rede organizada de fake news que, naquele momento, atuava de forma industrial para prejudicar a ação de trabalho de resgate, salvamento e chegada de donativos no nosso Estado. Só sobre o episódio dos caminhões. Nenhum caminhão foi paralisado para exigir nota fiscal. Nenhum caminhão foi parado para cobrar imposto. Houve, sim, um episódio específico, automático, quando passou na balança. E, mesmo assim, o caminhão foi liberado. Nenhum caminhão deixou de chegar ao Rio Grande do Sul ou entregar donativo. Jamais ninguém exigiu nota fiscal. Jamais foi cobrado imposto de ninguém. Essa foi a questão que eu desmenti. Segundo lugar, deputado Pedro, quero, em primeiro lugar, agradecer ao senhor e, no seu nome, agradecer a todos os bombeiros do Brasil. Voluntários, bombeiros militares, bombeiros civis. O senhor esteve lá no Rio Grande do Sul. Para nós é um motivo de orgulho e de agradecimento à sua presença. E eu tenho conversado muito com o Valnei, nosso secretário nacional de Defesa Civil, com o ministro Valdez. Quero dizer à vossa excelência que se tem uma coisa que nós precisamos debater é a criação de uma Força Nacional da Defesa Civil. Essa é uma ideia que o Valnei discute, que o Valdez discute, nós já conversamos sobre ela dentro do governo. Nós precisamos ter uma capacidade de pronta resposta. Assim como tem a Força Nacional de Segurança, como tem a Força Nacional do SUS, nós temos que possibilitar treinamento, uma doutrina, equipamentos preparados para que em qualquer lugar do Brasil, quando ocorra uma tragédia, a gente possa rapidamente mobilizar e fazer chegar lá a pronta resposta do Estado brasileiro. Então, se tem um ensinamento que nós precisamos tirar, é a importância de debater a Força Nacional da Defesa Civil. Mais um ministro do PT que foge de pergunta e não responde objetivamente o que eu questiono. Por que a Secretaria de Comunicação, liderada por Paulo Pimenta, encaminhou para a Advocacia Geral da União críticas políticas e assediou juridicamente essas pessoas que fizeram críticas políticas ao governo que não tinham nada a ver com fake news? Por que se promoveu o linchamento contra jornalistas que expuseram o escândalo da Dama do Tráfico? Ele falou lá que é contra qualquer tipo de ataque aos profissionais da imprensa e tal, mas estava lá, Glaise Hoffman, estava lá, Tato, todos os do PT, promovendo esse linchamento a mando do governo Lula. Para além disso, por que o governo proibiu nós parlamentares de encaminharmos emendas parlamentares de transferência especial para o Rio Grande do Sul, quando eles anunciaram para a imprensa inteira que esses repassos poderiam ser feitos? E agora a gente recebe um ofício dizendo que estamos proibidos. Vamos continuar com o trabalho firme de fiscalização em cima do gabinete do ódio do PT na comissão de fiscalização, convocando ministros, apresentando auditorias no Tribunal de Contas da União e ingressando com ações judiciais. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.